Continuamos a nossa jornada na noite de quinta-feira aqui na cidade de Mogi das Cruzes aguardando por uma viagem longa, é... Gente, estou rouco hoje, olha como que tá minha voz, meu nariz tá escorrendo Olha minha voz como tá... tá diferente Tô parecendo o Bob Esponja, ó Bob Esponja, eu quero uma corrida pra São Paulo Onde eu posso ter o maior ganho Onde eu posso ter o maior ganho do mundo Eu quero ir pra São Paulo pra ter o maior ganho do mundo Daqui a pouco a gente volta